Eu sou bem querido, sou vários irmão Mesmo cheio de amigo, me sinto sozinho A minha tristeza recorreu bastante Mesmo dando sangue, não cansa o caminho Olha só o menor do flow Mas é só isso, não presta Hoje eu falo aqui, sou foda Mas baby não mate Porta raiva, porra Porta raiva Eu vou falar de novo Roda cultural, batalha do tanque O que que vocês querem ver? Vamos se trancar no banheiro Com o pote de monanjo, o que vocês querem ver? Spike! Spike, reage, cai pra cá Isso é orgasmo, coi É orgasmo cultural Isso é um orgasmo cultural É uma coisa que entranha na mente Tá ligado? Isso é um orgasmo Entranha nas roupas Entranha nas cheias Entranha na toalha Para o irmão, quem comece? Reage e começa? Aí, Daíra, como é que é? Quem começa aí? Essa galera desanimada Todo mundo com a mão pra baixo Quem começa aí? Quem começa aí? A batalha não começa nem termina em silêncio Então família, presta atenção Olha só, na Rio Manilha O Cacaroto tá tampando na porrada com o Frieza Pra quem passou uma semana Com a mão pro alto Fortalecendo o Jack Dama Esquece Levanta a porra da mão aí Quem não levanta a mão aí Vai perder dinheiro Vai perder droga Vai tomar escolaste do sétimo batalhão Levanta a mão, família Levanta a mão, família Aí, eu posso puxar? Exu é o quê? Ei, ei Aí, eu sempre quis puxar esse grito Nunca puxei Isso é roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Isso é roda cultural Batalha do tanque E o que vai escorrer? Sobe! Vem, vem! Uou! 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 Ah, satisfação Satisfação, Spike Vamos que vamos, Fitch Ah É o seguinte, mano Cês não vão perder nada Eu não lamento Mas se escutar esse cara Vocês vão perder seu tempo E a GL rima faz honrar essa caneta Já que perdi o tempo Eu vou quebrar sua ampulheta Não quebra minha ampulheta Porque eu sou senhor do tempo Pode crer, senhor do tempo Eu já sei que hoje vai chover Enquanto eu faço rap A rima é rara Eu sou senhor do tempo E hoje chove pontiline na tua cara Mas se você é um senhor Você não entendeu Você não comprovou Você não apareceu Se você é senhor do tempo Você perdeu Se o tempo fosse seu Por que cê envelheceu? Eu envelheci, meu mano Que essa é a lei da vida Eu vim por aqui, mano Nunca vou pegar intriga É sério, por aqui, meu mano Sem intriga Eu vi os meus morrendo Com o tempo A morte é minha amiga Também vi muito parceiro morrer Você já tá ligado, mano Eu faço por merecer Enquanto eles estavam em vida Eu ouvia um ditado Agora nessa partida Eles se sentem representados Não, porque infelizmente Meu mano, eu te provo Que cê não é bom Esse é o riage Veio de viagem Infelizmente bate Bate, bate, bate Tu não reage Aê Olha lá Aê Aê Tudo bem Você bate A gente não reage Esse samurai mandou Na primeira fase Essa que é a parada Você é inofensivo Se você fosse bom Você seria mais criativo Eu sou mais criativo Porque eu sou o criatividade Eu mostro pra você Que eu sou o mais brabo da cidade É sério Por aqui Eu sou o mais brabo da cidade Corta a tranca Vira o Johnny E começa a fazer react Spike, riage, parceiro Bate palma aí Meu povo brasileiro Deu uma batalha Termina E ele começa no silêncio Caralho Ensinamento de Daíra Vou fazer esse livro Pelo amor de seu Jesus Cristo Senhor Caralho Barulho pra quem gostou mais Da rima do MC Riage Barulho pra quem achou melhor É Gimas Me manda Spike 1 a 0 Spike Quem terminou Começa Tu acha ruim Quando tipo assim As vezes eu vou direto Porque acho que pouco lado Tá claro Tá claro Levanta a mão família Levanta a mão família Jesus é o que? Rei 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 Eu não vou fazer reação Eu é o dialeto Eu faço a reação E o conteúdo Eu sou parte Onde completo Essa aqui é a parada Vai ser esquisito Na minha frente eu sei Mano, cê não faz nem bonito Cê tá nervoso Cê precisa de ser amparado Cê não é porra nenhuma Que disse No máximo cê é gago Enquanto que eu faço rap Por aqui Então pode pá Não para de gaguejar Tua rima já tá gaga Enquanto eu gaguejar E tiver força pra falar Você não é ninguém Meu mano Pra chegar e me bregar Eu posso ser gago Nessa batida O importante é gaguejar É a mensagem sem entendida É a mensagem sem entendida Mas ninguém te entendeu Por isso que na rima Você não prevaleceu Cê acha gaguejano Que cê vai ganhar do spike Tua rima só com legenda Aperta e a tecla sabe Com certeza meu amigo Não quero o seu Playstation Ele veio me arrimar com legenda No compilation Essa aqui é a parada Você que é epivete Não me conhece da rua Mas me vê na internet É sério Eu não te vejo na internet Eu rimo muito antes de eu Completar 1, 2, 17 Infelizmente cê nunca sai No seu compilado Porque não tem rima boa Faz um gerto complicado Faz um verso complicado Deve ser porque eu sou MC avançado Com certeza meu mano Cê não é meu aliado Sei que é tudo mais fácil Sei que é verso mastigado Caguejou de novo Nessa batalha Tá fodidão Mais fodido que o MC Que tatuou um quilo na mão Enquanto eu bato rap por aqui Cê perde a linha Hoje eu te matoi de espaço da tranquinha Caramba Aê Com certeza camarada Mas se um quilo fez parte da história dele Não deve ser apagada Você sabe o que eu faço Se ele se arrependeu mesmo Ele tinha cortado o braço Bate Puta que pariu Caramba Que que é isso aqui Meu Deus Eu não poder nem responder Meu Deus Caramba Aí Tamo aí Tamo aí Vamos aí É igual a Tati quebra-barraco Fala Quem prestou atenção Quem gostou Bate palma Quem não gostou Paciência É isso Geral gostou então Perfeito Barulho pra quem gostou mais Da rima do MC Spike Barulho pra quem achou Melhor as rimas de Reage MC Spike Classificado pra caralho 3 E aí Amém cylinder Base Às annota Té C буд TAM Fala 力 interest E来 � Obrigado.